Ae, segura aí que eu puxo, vai bem. Está muito longe? Para agora! Eu sei que tu quer o teu amigo, mas quer o meu filho? Quer o meu filho? Pegou, pegou. Já pegou, pegou. Já pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou! 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 Mais com ele! Consegue o filho? Já! 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 Está com medo, hein? Não é o que tem sido, não. É o enforcador? Não é o que tem sido, não é o que tem sido, não é o que tem sido, não é? Não é o que tem sido, não é o que tem sido, não é o que tem sido. É grande? É grande? É grande? É. Não bora ai não! É grande? Bairro tina sardina na bread